Entendi número 12, processo número 48500-0142 de 2016, pedidos de reconsideração interposta pelas empresas Santo Antônio Energia SA e Energia Sustentável do Brasil SA, em face do despacho número 758 de 2016, que declarou a perda do objeto dos pleitos relacionados aos impactos das liminares do risco hidrológico na liquidação do mercado de curto prazo e deu outras providências. Relator, diretor, Reive Barros. Empresas e associações setoriais peticionaram sobre o parcelamento dos débitos oriundos do processo de contabilização do mercado de curto prazo, que considera a extinção de liminares de isenção ou limitação do GSF. Em 23 de março de 2016, a CCE emitiu a carta CCE 0741-2016, informando a ANEL a sua proposta para cronograma e operacionalização das atividades referentes às liquidações de janeiro a março de 2016, contemplando metodologia para o equacionamento dos débitos oriundos da extinção das liminares. Em 24 de março de 2016, a SIRM emitiu a nota técnica 99. Em 28 de março de 2016, a CCE protocolou a carta CCE 0795, apresentando detalhamentos complementares à carta 0741 enviada anteriormente. Em 29 de março de 2016, após a deliberação deste colegiado, na décima reunião pública ordinária, foi publicado o despacho número 758, que decidiu declarar a perda de objeto dos pleitos relacionados aos impactos das liminares do risco hidrológico na liquidação do mercado do prazo e afastar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 10º da Resolução Normativa 552, de 2002, no que tange ao pagamento dos débitos do MCP, no período de março a dezembro de 2015, referente às liminares de GSF extintas em razão da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 12.203, de 2015. Em 8 de abril de 2016, a SAESA interpôs pedido de reconsideração em faça do despacho 758, por meio da correspondência sem número. Em 11 de abril de 2016, a SBR interpôs pedido de reconsideração em faça do despacho 758, por meio da correspondência VP-AB 412-2016. Em 26 de abril de 2016, minha assessoria solicitou a SRM, manifestação sobre o mérito dos pedidos. Em 27 de abril de 2016, a SRM concluiu, através da doutra técnica 118, por meio da qual analisou o processo e manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos. É o relatório. Procuradoria. Nos pedidos de reconsideração, os agentes de geração pleiteiam, na verdade, o estabelecimento de novas condições para anuírem com a repactuação do risco hidrológico de suas usinas, que é a necessidade da neoparcelar os valores pretéritos e fixar um prazo de carência para pagamento. Todavia, as questões do parcelamento e da carência não possuem previsão legal, uma vez que a única condição exigida pela Lei nº 13.203, de 2015, para concessionária valer-se da repactuação, é a desistência da respectiva ação judicial. Então, considerando que a repactuação do risco hidrológico é um ato voluntário do agente de geração, não há a possibilidade de se criar uma nova condição não prevista na lei, sob pena, inclusive, de violar o princípio da isonomia com os demais agentes que voluntariamente aderiram ao acordo sem qualquer ressalva. Inclusive, o fato de a ANEL ter permitido o parcelamento do débito em até seis meses não representa uma nova condição, mas uma opção aos agentes. Ademais, o fato das usinas de Giral e Santo Antônio possuírem característica de projeto estruturante não permite que seja dado a elas tratamento diferenciado no tocante à locação dos custos decorrentes do risco hidrológico. Portanto, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento dos pedidos de reconsideração. Vamos lá. Preliminamente, compulsando os autos, verifica-se que o ato recorrido, o despacho 7.658, foi publicado no Diário Oficial da União, em 31 de março de 2016, na secção 1, página 72, 153 e número 61, na quinta-feira. E os referidos pedidos de reconsideração, protocolado na ANEL até o dia 11 de abril de 2016, segunda-feira, primeiro dia útil após recorrido o prazo de dez dias para interposição de pedidos de reconsideração, portanto, merecem ser conhecimento, merecem ser acolhidos. Com relação aos limites para a repactuação do risco hidrológico, a SAESA, nos fundamentos para recorrer do despacho 7.58, alega que as áreas da ANEL, ao analisar a repactuação do risco hidrológico da UHS Santo Antônio, não se atentaram para os termos e limites da solicitação apresentada. Tal alegação, contudo, não merece prosperar, pois, conforme esclarece a SRM, em sua manifestação, na análise do recurso interposto pela própria SAESA sobre as condições anuídas para repactuação do risco hidrológico, realizada na Nota Técnica 7.66, da SRM e SRG, a questão do parcelamento foi analisada e rebatida. Ressalto ainda que a análise do recurso pela diretoria, segundo o entendimento das áreas, também avaliou exaustivamente a condicionante de parcelamento concluído no mesmo sentido. Diante disso, a SRM concluiu que o processo de repactuação do risco hidrológico avaliou a condição imposta pela SAESA e considerou que era imprópria ao processo, dado que a SAESA pretendia impor condição não prevista na norma. Acompanho, portanto, a posição da SRM quando afirma que não deve prosperar a alegação de que não foram considerados os condicionantes apresentados pela SAESA. Com relação à condição particular dos projetos estruturantes, a alegação da SAESA, que tanto a Santo Antônio e Viral, apontam que essa condição de projeto estruturante impõe a necessidade de tratamento especial por parte da ANEL. Todavia, em sua análise, a SRM esclarece que a legislação regente dessa condição de projeto estruturante, assegura apenas, entre aspas, a prioridade de licitação e implantação, fechado, como também ressalta que não existe qualquer especificidade relacionada ao projeto estruturante, aí para fins de alocação de custos decorrentes de risco hidrológico, inerente a empreendimentos hidrológicos, contratado por quantidade e participante do mecanismo de relocação de energia do MRM. Por fim, a SRM destaca que, no âmbito da audiência pública que precedeu a publicação da resolução à normativa 684, de 2015, a questão relacionada ao parcelamento do débito do GSF e impactos decorrentes dos caixas das empresas otorgadas para construir e operar projetos estruturantes foi trazido pela própria SAESA, não tendo sido considerado pela diretoria da ANEL. Com relação ao alongamento do período de pagamento dos débitos, a SAESA e a SBR pleiteiam o alongamento do período para quitação dos débitos decorrente do risco hidrológico de 2015 e, no caso da SBR, mesmo encaminhando o pleito, acabou por aderir ao parcelamento dos termos trazidos pelo CCE e permitido pelo despacho 758, de 2016. Conforme detalhado na nota técnica, a 118, pela SRM, tal questão foi exaltamente tratada no processo que culminou com a publicação do despacho 758, tendo o ANEL decidido pela proposta trazida pela CCE e, a partir da mediação dos interesses conflituais das partes, ou seja, a ANEL se manifestou, sim, quanto ao parcelamento, optando por reconhecer a solução trazida pela CCE, parcelamento de até seis meses em detrimento às demais opções propostas. Ainda no âmbito da proposta de alongamento da quitação dos débitos, a SAESA trouxe questão específica quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.649, de 97, para parcelamento de créditos. Sobre tal questão, todavia, a Procuradoria da Geraldo ANEL manifestou-se oralmente no âmbito da decisão do despacho 758, esclarecendo que a citada lei cuida do parcelamento de crédito público, enquanto que o MCP envolve crédito entre agente privado de mercado de energia elétrica. Com relação à utilização da conta de bandeiras, outra questão apontada pela SAESA é a utilização da conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária. Todavia, a CRM esclarece, na sequência, que a proposta padece de ilegalidade, pois viola o disposto no decreto 8.401, de 4 de fevereiro de 2015, que respaldou a criação da conta de bandeiras. No artigo 2º do citado de decreto, estabelece que a ANEL morogará as bandeiras tarifárias a partir da previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte termoelétrica e a exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo, que afetem os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao sistema interligado nacional. O eventual custo de exposição do mercado de curto prazo, para os casos de débitos relativos do ano de 2015, afeta os geradores hidráulicos e não os agentes de distribuição, o que contraria a previsão do referido decreto. Já com relação à alegação de que a Lei nº 13.203, que permitiu a repactuação de hidrológicos e previa a utilização da CCRBT, transcrevemos o artigo 1º para, em seguida, rebater as colocações apontadas pela SAESA. O artigo 1º, assim diz, o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participante do MRE, poderá ser repactuado pelo gerador, desde que haja anuência da ANEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante a contrapartida dos agentes de geração. E no seu parágrafo 1º, diz, o risco hidrológico repactuado relativo à energia contratada no ambiente de contratação regulada, do que trata o artigo 2º da Lei nº 10.848, será coberto pela conta centralizadora de recursos e maneiras de fara, observado as seguintes condições. Primeiro, o pagamento do prêmio do risco pelo gerador hidrelétrico a ser aportado em favor da conta de bandeiras. Segundo, a cessão para a conta de bandeiras dos direitos e das obrigações de geradores referentes, respectivamente, à liquidação de energia secundária e o deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de ajuste do MRE no mercado de curto prazo. E o parágrafo 2º, será ressacido aos agentes de geração o resultado do deslocamento da geração hidrelétrica, subtraído da liquidação da energia secundária e do prêmio do risco pactuado, referente à energia contratada no ambiente de contratação regulada. Isso no ano de 2015, por meio da postergação de pagamento de prêmio que se trata, o inciso primeiro do parágrafo primeiro, com aplicação da taxa de desconto e não havendo prazo remanescente de contrato de venda de energia, que permita o ressarcimento por meio do seguinte instrumento. Portanto, a possibilidade da utilização da conta de bandeira para cobrir o historiológico é sim permitida pela Lei nº 12.303. Contudo, a lei também previu que o risco hidrológico resultado do deslocamento de geração hidrelétrica, subtraído da liquidação da energia secundária e do prêmio de risco pactuado, referente ao ano de 2015, se dará pela postergação do pagamento do prêmio e não via CCRBT, afastando a possibilidade aventada pela SAESA. Aliás, a lógica da repactuação trazida pela Lei nº 13.203 e regulamentada pela Resolução Normativa 684, de 2015, é a de que o risco dos geradores poderá ser repactuado com a contrapartida do pagamento do prêmio. Esse prêmio poderá ser postergado com a existência de ativos referentes ao ano de 2015, assim o risco hidrológico de 2015 será suportado pelos geradores hidráulicos que terão reconhecido um ativo que servirá para postergar o pagamento do prêmio a partir de 2016. Ou seja, a lei foi explícita ao conferir tratamento para o risco hidrológico de 2015. Utilizar a conta de bandeira para suportar os custos de 2015 significa desvirtuar toda a estrutura de repactuação do risco hidrológico construída a partir da Lei nº 13.203, ao transferir o ônus financeiro do ativo de 2015 para os consumidores cativos das atividades por meio da conta de bandeiras. Portanto, o pleito da Saesa padece de vício de ilegalidade. Com relação à utilização de juros remuneratórios, tanto a Saesa quanto a SBR questionaram o lançamento contado dos juros de mora a partir da contabilização de janeiro de 2016. Sob tal ponto, o voto do diretor relator remete ao disposto na correspondência à CCE, carta CTE, de 795 de 2016, em 28 de março de 2016, que precedeu a decisão contida no despacho de 658. E aí a gente, no item 9 do voto do relator, especifica essa questão dos valores que foram considerados. Assim, a definição dos valores sujeitos ao parcelamento decorrente da proposta encaminhada pela CCE, quanto à utilização de juros remuneratórios de 1% ao mês no pagamento das próximas seis parcelas de débito de 2015, a SBR alega que o valor definido não está compatível com juros de mercado. A SBR esclarece também que a solução trazida pela CCE foi construída a partir da mediação de conflito entre credores e devedores, tendo sido discutida a utilização de juros remuneratórios de 1%. O que ficou estabelecido na época era que a CCE ficaria encarregada de fazer a negociação entre os credores e os devedores. E, de repente, a negociação pressupõe um acordo entre as partes e, uma vez entendido, chegado a um acordo, esse acordo seria feito através de anuência da ANMEL. Cabe lembrar ainda que o parcelamento é condição opcional, dada ao vendedor, que poderia obter crédito do mercado com juros correspondentes e realizar o pagamento do débito à vista na próxima liquidação. Diante do exposto, compartilho do entendimento da SRM de que os pedidos de reconsideração interposto, tanto pela SAESA quanto pela SBR, devem ser no mérito indeferidos. Pelo exposto que consta no processo 48.500.0001.42.2016, dígito 38, voto por conhecer os pedidos de reconsideração interposto pela empresa Santo Antônio Energia SA, SAESA, e Energia Sustentável do Brasil SAESBR, em face do despacho 7.758.2016, que declarou a perda de objetos dos pleitos relacionados ao impacto de letar liminar e de risco hidrológico na liquidação do mercado de curto prazo, para no mérito negado de provimento. É o voto. Em discussão. É, que eu acho que está, de fato, bem abordado essa questão do parcelamento, sem dúvida, foi definida aqui pela ANEL após um prévio entendimento entre devedor e credor, até porque não cabe a ANEL impor uma condição de parcelamento dessa dívida, porque ela não tem, digamos assim, legitimidade para decidir esse nome dos credores. Como isso passou por essa discussão no âmbito da CCE, a ANEL definiu esse prazo de seis meses nessas condições e é sempre uma faculdade do devedor aderir ou não a essa condição. E também não tem, no meu modo de ver, nenhuma possibilidade de utilização da conta bandeira, ela não foi construída para essa finalidade, e desvirtuaria completamente proposta da sua criação. Então, eu acho que está bem encaminhado aqui. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposta pelas empresas Santo Antônio, Energia S.A., Saeza e a Energia Sustentável do Brasil, SBR, em face do despacho 758-2016, que declarou a perda de objeto dos pleitos relacionados aos impactos dos liminários do risco hidrológico na liquidação do mercado de curto prazo, para, no mérito, negar-lhes provimento. Próximo item.